Salve rapaziada, para quem acompanha aqui no canal já deve ter percebido que uma vez ou outra eu ousa falar pra Sampo para descrever alguma coisa. E hoje em dia rola algumas dúvidas ainda sobre o que é Sampo, interpolação e até mesmo plágio. A música é uma linguagem universal, uma forma poderosa de expressão que atravessa culturas e gerações. Ao longo dos anos, artistas de diferentes gêneros têm usado uma técnica conhecida como Sampo para criar novas composições. Mas o que é exatamente um Sampo? Neste vídeo exploraremos casos famosos de Sampo, interpolação e plágio na história da música. Discutir os impactos legais, éticos e artísticos dessas práticas. Se você já se perguntou como os artistas criam novas músicas usando trechos de obras existentes, se questionou quando usa e torna uma cópia ilegal ou simplesmente está curioso para entender as nuances desse assunto, você está no lugar certo. Então prepare-se para entender os segredos por trás das músicas que amamos, entender as diferenças e perspectivas sobre Sampo, interpolação e plágio, descobrir como a música evolui através desses debates. Bom, agora se você é novo aqui no canal, meu nome é Felipe e esse é o canal Make Sense Display. Então agora, já no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para sempre ser notificado quando sair conteúdo novo por aqui. Aproveitando a primeira pedida, só o like, pois assim mais pessoas têm acesso a esse vídeo. Demorou? Bom, é interessante dizer aqui que Sampo é usado em diversos contextos, mas geralmente se refere a uma parte ou exemplo representativo de um todo maior. Por exemplo, em pesquisa, um Sampo é um subconjuto representativo de uma população maior. Em vez de pesquisar toda uma população, os pesquisadores trecionam uma amostra para estudar e tirar conclusões sobre o todo com base nessa amostra. Em música, o Sampo é um trecho de uma gravação existente usada em novas composições musicais. É comum utilizar Sampos de músicas, batidas, vozes ou outros sons para criar uma nova faixa musical. A ideia surgiu na década de 40, mas ainda era pouco explorada. Porém, com o surgimento do hip-hop no final dos anos 70 e começo dos anos 80, os recortes musicais começavam a ganhar mais espaço entre os produtores. A história conta que DJs alteravam as músicas que tocavam nos bailes. Isso tudo na era do analógico e em apresentações ao vivo. Eles criavam novos ritmos usando pedaços de outras músicas. Para isso, eles mesmos que usavam as técnicas de acelerar ou desacelerar uma música, colocavam efeitos e assim surgia um novo som, tá ligado? Tiramente os DJs usavam melodias e ritmos de músicas bem antigas, fazendo com que o som antigo voltasse a ser ouvidos novamente. Com a popularização do hip-hop, esses remixes e criações novas, com base de outras músicas, acabaram chegando aos donos das canções que não gostavam tanto disso. Com isso, foram surgindo vários processos por parte de artistas e gravadoras que viram suas músicas sendo populares por outros artistas. Por conta disso, que surgiu o sample, que é nada mais tamanho do que dar o crédito aos devidos donos daquela parte específica do som. Só que assim, para se usar um sample não é tão simples como parece. Para isso, o artista precisa pedir uma autorização para os donos da música, que geralmente vão ser mais de um. Então, tipo, vai ter que conseguir um sim da gravadora, do empresário, do compositor e, alguma das vezes, um intérprete da música. Então, resumindo, essa autorização tem que ser dada por todas as partes envolvidas na criação da música utilizada. Agora, para ficar mais fácil o entendimento, se ligando aos exemplos de samples utilizados por esses artistas. História da Máquina Part 2 So crazy right now Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais, vamos arrebentar A interpolação musical é uma prática na qual o trecho de uma música pré-existente é incorporado em uma nova composição de forma reconhecível. Ao contrário do sample, que geralmente envolve o uso direto e não alterado de um trecho musical, a interpolação permite que os artistas recriem parte de uma música original com modificações e adaptações. Na interpolação, os artistas podem modificar a melodia, o ritmo, a harmonia ou a letra da música original para criar uma nova versão que se encaixe em sua visão criativa, como, por exemplo, se o artista que estiver copiando uma frase ou até a mesma letra de uma outra música, só que a pessoa que está copiando ela mesma canta, aí já é considerada a interpolação. Na interpolação, fica mais fácil para conseguir os direitos autorais, pois aí precisou conseguir o direito autoral apenas naquela parte específica. Se for uma letra, por exemplo, se pede autorização para o compositor e, algumas vezes, a um intérprete. Se for a melodia de uma música, se pede a quem compôs aquela parte específica do som. Sendo assim, a chance de conseguir um sim e poder usar o material de outra pessoa fica mais fácil. Se você não entendeu, se liga nesse exemplo de interpolação que eu separei para você. A Música Transcrição e Legendas Pedro Negri O Plágio é tudo isso que você acabou de ver, só que sem impedir a atualização, simples. O plágio ocorre quando uma parte substancial de uma composição original é usada sem permissão do autor ou detentor dos direitos autorais. Isso pode envolver a reprodução literal de uma melodia, uma linha de baixo, um trecho da letra ou qualquer outro elemento distintivo de uma música. É importante ressaltar que o plágio musical não se limita apenas à reprodução exata de uma música. O uso não autorizado de elementos significativos ou distinto de uma obra original, mesmo que sejam modificados ou adaptados de alguma forma, também pode ser considerado plágio. O plágio musical é visto como uma violação séria dos direitos autorais e da ética criativa. Além de derrespeitar o trabalho e a criatividade do autor original, que pode resultar em penalidades financeiras e até mesmo na proibição da distribuição e execução da música plagiada. Na indústria da música, há casos notáveis de acusações e batalhas legais relacionadas ao plágio, em que artistas e compositores lutam para proteger suas obras e garantir que sejam reconhecidos e compensados pelo seu trabalho original. Mas tudo o proceder de cada caso vai depender das partes envolvidas. Tivemos bem ressentimento o caso do Agni e Matheus Fernandes, que lançaram a música Coração Cachorro, que tem uma parte que lembra muito, muito a canção Semi Mistake, de James Blunt. Esse som ficou tão popular que chegou aos ouvidos do James Blunt, que fez o vídeo brincando com a música e tal, mas terminou o vídeo dizendo que ele mandaria as contas por ter usado isso sem ter pedido autorização dele. Então conseguem ver que tivemos um caso de plágio aqui, que pelo menos perante ao público, isso foi resolvido de uma maneira amigável, sem ter aquela coisa pesada de justiça. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. O lance do plágio às vezes acontece também por coincidências. Sabe quando você escuta uma música e depois de um tempo você fica cantando e cantarolando e nem sabe de onde é? Pois é, isso acontece muito, velho. Muito mesmo no cenário musical na hora de compor. Pode acontecer que você goste muito de uma música na sua infância e quando você chega na fase adulta, você nem lembra mais daquela canção e acaba criando uma melodia em cima de uma lembrança que estava na sua cabeça. Pois é, isso acontece e tivemos o caso da Olivia Rodrigo com a banda Paramore, que pode ter sido por alguma coisa assim. Bom, e aí? Conseguiram entender a diferença entre sample, interpolação e plágio? Se não entenderam alguma coisa, deixem aqui nos comentários que eu posso tentar te explicar pelos comentários, beleza? E falando nisso, já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para sempre ficar por dentro de cada vídeo novo aqui no canal. Siga o nosso perfil no Instagram, que também vai ficar por dentro do meu dia a dia e acompanhar o backstage aqui dos vídeos do canal. E bom, foi um prazer ter você aqui comigo, nos vemos no próximo vídeo e até a próxima, né, borô? Fui! Fui!